Vamos embora Vamos embora Música Tv Amnésia Um programa mais chapado Do seu Youtube Vamos lá, vamos lá. Um abraço, irmão! Um abraço, irmão! Um abraço, irmão! Concreto, mas o que sabe? TV Amnésia, o programa mais chapado do Santos! Ei, ei! O Coríntia vai ser o goleiro da Salpichia, Gabriel! O Coríntia vai ser o goleiro da Salpichia O Coríntia vai ser o goleiro da Salpichia O Coríntia vai ser o goleiro da Salpichia Soltou alguém lá direto do Limeirão E nós estaremos fazendo uma grande festa aqui Direto do Amnésia Junto com toda a galera Está aqui também o Zéu da Bateria, o Zapata Está aqui o grande Sérgio também Boa tarde, meu Sabor Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai ser o goleiro da Salpichia A gente vai ver o goleiro da Salpichia A gente vai ver o goleiro da Salpichia Amigão, vamos saber o que está acontecendo Isso que a gente chama aí, Ribeiro O Crisão da TV Amnésia, viu? O Zapata, o Amigão O Cervinho da Grafite O Rani, o Zé Bateria Você sabe, Baro da Amnésia É pra lá que eu vou Se eu acessar o Ribeiro aqui na TV Na TV Amnésia O Crisão, como é que faz pra acessar a TV Amnésia? O que, Crisão? Baro da Amnésia, Marília.blogspot.com E aí vai acompanhar todas as entrevistas Inclusive, hoje tem o Ribeiro Você vai colocar o Ribeiro aí hoje, Crisão? Com certeza, essa aqui é a voz do Rádio de Marília Com certeza tem que pôr ele, né? Com certeza, é o grande Crisão Tá certo Você, o Márcio da Galera, está convidado Pra ir daqui a pouco lá pro Abriuzão, tá certo? Tá certo, ó Deixa o Márcio falar aqui, senão ele vai ir É, senão ele vai mandar nós embora depois É, é o patrão, ele chega pro Piruzão Falou, Piruzão, chegou meus funcionários aí Eu já falei pro Piruzão Xingar ele quando ele falava assim Beleza, Guelphão Grande, tá certo, Guelphão Obrigado por sua participação Pra fechar aqui, vamos dar um bom do Márcio Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos O Ribeiro, mas eu vou pedir pra você o seguinte Colocar o time do Márcio O Márcio Germain O Grande Garcia também Aí no final você coloca aí o atacante O Márcio Germain Pode ser, Ribeiro? Vamos lá então, Ribeiro Alô, Zé Pereira, você tá puxando o ECO Coloca o ECO, você gosta do ECO Grande ou pequeno, Ribeiro? ECOzão ou ECOzul, Ribeiro? É como nós somos, Zé Pereira Vamos lá, Zé Vamos lá então, Zé, qual o ECO aí pro Márcio? Rolou, hein? Molecão de cores, Zé E o tempo que passa com o segundo Campeonato Brasileiro Série B no Campeonato Brasileiro Ele tá bom O Inter Abre o Barçol de Alonha Abre pra Gacília Trujomilho no Campo de Ataque Peguiu, recebeu o tempo e a categoria Colocou o Lucia, abriu na ponta Doco, pediu um lar, recebeu Tocou pra Crição, bateu pro gol GOOOOOOOL! 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 Do Mark! Crizzão! O Março de Jardim deixou pelo setor da ponta direita. Antes o cruzamento de João chegou me bateu. Bateu pro fundo da rede! 40 minutos e até para o primeiro do jogo, o Marília está na frente Para fazer a festa do torcedor O campo é emoção do futebol, você emoção do torcedor do Marília Na barranca de 40 minutos Hoje vai ter a festa do povo, vai ter alegria, vai ter emoção O Marquinhos está de volta à primeira divisão Tá certo, grande Ribeiro aí Aí agora o pessoal sentiu o primeiro discarso de tiro Era eleito hoje a maior voz 1 de Marília Amaro, vou a segundo, Crisão Olha só, o resto de Marília Aí Luiz, quero ver o outro, você acompanha o site do Marquinhos www.mariliaac.com.br A transmissão de Luiz Carlos Ribeiro aí Fazendo o jogo treino do Marília, certo? Depois esse aqui, quem se for? Olha, quer ver? Não, sim, Batista E tá indo aqui a jogadora de São Paulo também? Quem? O seu mocheiro, o seu mocheiro Sorte de caramba Achei Aí Ribeiro, Ribeiro O seu tá na sua escurra O seu tá na sua escurra, viu? O seu? Eu tô esperto que esses caras, os caras do Veracos Ele é o Batman, ele adora que você põe aquela musiquinha pra ele Pelo amor de Ribeiro, fala isso, hein Não, pode vir a sala correndo aqui, Ribeiro Ô Ribeiro, vai pra você falar, se eu for assinar aquele contratinho, faz uma parinha, né Ribeiro Sua música, sua música, tô querendo Não, já tá tudo certo, né Ribeiro Tá certo, Ribeiro, me dão um pouquinho de um abraço pra você e veio aqui trazer a camisa, né Marcio Veio trazer a camisa aqui do time do Japão, muito agradecido ao seu, queria agradecer ele pessoalmente com o seu E quem ganhou essa camisa, meu irmão? Esse foi o Vidal O Vidal, o Vidal, um homem que gostou, acho que é Vidal Largão Vidal Largão Vai pro Ribeiro, vem aqui, hein Vai pro Ribeiro, vem aqui Viva pro Ribeiro, vem aqui Vai pro Ribeiro, vem aqui Tem uma goca, a câmera tá nossa e tá ali Marcio, vai, faz a sua parte aí, não dá trabalho Tá dando trabalho Essa é uma coisa, cara Eu sou isso num cheque pra mim, Marcio em Branco Meu Deus Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Vidal, vem cá Vidal, vem cá, faça a câmera Sim, vai ser a vontade Se tivesse na sua manicure, Marcio O Vidal tá com camisa bonita, viu É, Vidal, semana passada nós sortíamos aqui no programa Concentração a camisa oficial do nosso querido Alceu Graça que é Alceu Graça que é Alceu Graça que é Alceu, Vidal tá aqui E João é o nome de Cachima Cachima Rei Sol Cachima Rei Sol Cachima Rei Sol Nós tivemos a grande honra de ganhar esse presente dele Eu agradeço demais, Marcio Vamos dar um abraço Tá, certo Vidal, Vidal, se você não chega hoje aí, o Marcio ia vir nessa camiseta, viu Mentira 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 Senão O Marcio O Marcio O Marcio Eu nem queria abraço O C aqui no cem Mentira 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 Se ele ele deria dois abraços Queria no final io Eu to querendo falar com o Nani Nani Ó, péssaria Mera Para de col적iar o microfone sem fim Vai, vai Vamos lá, Mário Olha, o Mano e Mano está aqui, a manhã da porta, a manhã da porta, tira, tira, tira o meu amor de Deus. Já você vê que aqui o sorteio é honesto, né? Dá um sorteio, eu tenho um braço papel. Eu não sei quem vai ganhar. Meu pintinho amarelinho. Olha aqui também, grande TV da TV Amnésia. O programa mais chapado do seu e o tubo baixo de Mano. É, tá o peizão e o Cezinho aqui, viu? O nome já está na mão, hein? O nome já está na mão, hein? O nome já está na mão, Marcio. Vai, Marcio. Isso, Marcio Germano. Excesso, Germano. Marcio, é que você está na TV Amnésia, você está meio chapado, né, Marcio? Parece que é Thaís Amaral. Como é que você deu pra gente aí, Cezinha? O nome é Thaís Amaral. Thaís Amaral ganha um óculos da J. Ampere, Marcio Germano. Graças a Deus, eu gosto. Aí, Marcio. Não vai pra cá, não vai pra cá, não vai pra cá. Não, não, é. Porque o Zabato fica falando sabe que não vai, não vai pra cá. É, Marcio, você está indo aí e você está turnando. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Nani, faz favor, você pode vir aqui, Nani? Não, vem pra Nani. Senta, Marcio. Senta, Marcio. Senta, Marcio. A gente aqui com a nossa equipe, você sempre agradando todo mundo, viu, Nani? Obrigado por receber a nossa equipe aqui e aguentar-nos aqui no Amnésia, Nani. A alegria é nossa. Agradeço a essas pessoas aqui com a gente. Como muito pra Deus que vocês estão aqui com a gente. Maravilha, e o nosso amigo Ligerinho, vazou? Ligerinho, não sei lá, sumiu aí. Ele brigou com o Zabato, ele brigou com o Zabato. Não, ele brigou com o Zabato, o Zabato não brigou com ele. Não, ele brigou com o Zabato. Ele ficou nervoso. Ele ficou nervoso. Ele ficou nervoso. Ele disse que você, 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 você... Ele ali, o Zabato que começou também. Não, não vai, o Zabato vai. Não, a gente tem que tomar cuidado com quem vai falar, hein. Tio 40, você tem dois segundos pra fazer sua propaganda. Acabou, Tio. Oi, amor, querido. Um gatinho. Estamos aqui no Guarda Milena. Mais uma gatinha, mais um gatinho chegando. Vamos lá. E é isso aí. O baixo de Germano tá aqui. Não, tá aqui. E é isso aí. Tio. Só que, olha o seguinte. Você tem que tomar mais cedo, tá, cara? Vai comer sorte agora. Vamos mandar um pessoal pra vir pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. É... Vem pra cá. Vem pra cá. O que é o Caio 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 Caio? Queetteria Salvio Caio 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 Caio. Vem pra cá. Sêncio P bos com ma, nor tem uma galinha. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, viu. Vem pra canta piuza. Vem pra cá. É APRCH بعgun. Ai ai, nós esquecemos Coloca o telefone do Quarta-Milera Vai hein Meu pintinho amarelhinho Sabe aqui, na minha mão Um abraço, Guilherme! Vamos dar uma folhinha para ele! O Chico está aí, estamos aí com o nosso compromisso agora que é o baile do Carnaval que vai acontecer lá no Espírito Time. E depois a bagunça do circo na rua, a marcha no Carnaval, gostaríamos que todo mundo desejasse de bichas, de mulheres, de garra, de qualquer coisa. Vem recebido! Tá certo, o grande Gil Quarente, essa figuraça aqui do Alineira que vai conhecer o Gil Quarente para o Alineira. Ele pode ir na hidráulica, Paulista. O que? O que?! Alô, Batman? O Gil Quarente! O que?! Olha o tamanho do pernil em plena segunda-feira, no bairro da Amnésia. Olha só! Olha só, hein! Fiz esse! Muita gordura! Pega aí! Dá uma torcida! Vai, vai! Não é assim! Mas não, não! Aponta no lugar que tava! É bom tirar! É bom tirar! Sim! Aí! Deixa o osso assim do lado! Aí! Nossa! Ele acertou! Deixa ele já pra cortar um pouquinho! É! Achei um pouquinho! Comprei um banqueado! Comprei um banqueado! Tá crua! Vê essa porra aí! Tá crua! Caralho! Tá verdeia, cara! É verdade que vocês ficam medindo lá o membro! É verdade que vocês ficam medindo o membro, o masculino lá? Mas fica assim! É? É! O Gil! É verdade, Gil? Só na mista! O ótimo foi bom pelo menos! Gil 40! Inicial Gil 40! Só enfrenta aqui agora! nas suas minhas mães! Arranha do Rocha! Há dois decisão! Toma Barra desde muita inmates! O novo da minha mãrementada! Quem so Company tem um banque também tem um banque também ó לא! As minhas mães tentavam! Brumba, bebê, cai